A gente estava falando aqui na semana passada, ou na outra, não lembro. Acho que foi semana passada que a gente estava falando aqui que inclusão digital com software proprietário não é inclusão digital, é aliciamento digital. Você está aliciando a galera para usar essa droga que é o software proprietário. Aliás, tem um comentário aqui do Valdeir. O Valdeir deixou... Primeiro, boa noite, né, Valdeir? Obrigado pela presença. E ele falou aqui agora há pouco que o que falta para o Linux dominar o mercado é a qualidade. Aí eu pergunto, é claro que todo mundo tem direito à opinião, ele tem essa visão, mas aí eu pergunto, desde quando um sistema operacional que você tem que encher de antivírus, tem que encher, que toda vez que você dá uma olhadinha para o lado, ele tenta colocar uma propaganda, tenta roubar um dado seu, tenta roubar, entrar na sua privacidade. Que qualidade, que diabo de qualidade é essa de software proprietário? Você está entendendo? Então, não é bem o que falta. Como o Leandro falou em seguida, o que falta é um pouco de marketing, mas o do bom marketing, não é de mercado. Marketing mais no sentido de parar de fazer a evangelização do software livre, quando se fala de software especificamente, por exemplo, GIMP, Inkscape e outras soluções livres, parar de falar nisso como empurrando pela goela das pessoas, que aquilo é que tem que ser usado porque aquilo é que é bom. Não, cada um vai usar o seu trabalho com a ferramenta que for mais adequada. Mas, se você chegar nesses mesmos softwares, nesses mesmos projetos comunitários, nesses projetos livres, e fizer dele uma apresentação objetiva das capacidades, daquilo que ele pode oferecer de bom, de até onde ele pode ser expandido, de como ele pode ser útil para aquela empresa, essa outra abordagem, é o que eu chamava lá em 2010, já também no meu blog Design Livre, já falava disso, que era o marketing desejável para os programas, o software livre.